Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo e enfrentando, não desista de lutar. O controle de tudo está nas mãos de Deus, Ele não vai te desamparar. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé e a sua confiança em Deus. Deus lhe dará estratégia e sabedoria para vencer as batalhas da vida. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração antes de estar orando por você e por sua família. Mas antes de meditarmos na palavra deste dia, eu convido a você com a sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações clicando em todos, deixe o joinha para fortalecer o canal, escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração e também escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 91, versos 1. 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 o pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livra-lo-ei-o e glorificarei, dali-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmos 91, declara a grandeza e o poder do Deus da Bíblia, vitórias diante das lutas, vitórias diante dos problemas, vitória diante das adversidades, vitória a enfrentar as enfermidades, vitórias diante das crises, Deus te trouxe até aqui neste dia, nesta manhã, para te dizer que você terá vitória, coloque a sua confiança em Deus, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O mal não vai prevalecer contra a sua vida, o mal não vai prevalecer contra a sua casa, o inimigo não vai destruir teus sonhos, não vai destruir teu casamento, porque a tua vida e a tua família está nas mãos de Deus. Você crê nesta palavra? Então diga, eu creio, eu tomo posse da minha vitória. Prepare-se para vencer, porque é manhã de milagres, cura, libertação e salvação. Coisas extraordinárias da parte de Deus vai acontecer na sua vida nesse dia, se você crer e confiar no poder do Deus da Bíblia. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, rendemos graça, honra, louvores e adoração. Diante da tua presença, nós estamos mais uma vez. É dia de bênçãos, é manhã de milagres. Senhor, vem sobre nós neste dia, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, encha cada um da tua presença. Senhor, vai de encontro este homem, esta mulher, que está diante das lutas, das batalhas da vida e às vezes não sabe o que fazer e nem para onde ir, colocamos totalmente a nossa fé, a nossa confiança no Deus da Bíblia, que desfaz os embaraços, que lança por terra todo o mal, para dar vitória ao teu povo que clama. Senhor, dá vitória a Maria da Luz, dá vitória, Senhor, a Cleusa Maria e o Tadeu, dá vitória, Senhor, a Ivanilda Cavalcante, dá vitória, Senhor, a Maria Aparecida, dá vitória, Senhor, a Edmilza Braga, dá vitória, Senhor, ao Rick e a família do Rick, dá vitória, Senhor, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Carina, o Guilherme, o Davi, dá vitória, a Carol Santos, Senhor, a tua filha pertence ao Senhor, o mal não prevalecerá, cobre a tua filha com teu poder, com a tua graça, vai cicatrizando, curando, colocando tudo nos devidos lugares, ó Deus, porque o Senhor é Deus zeloso e poderoso e nós confiamos no teu propósito, no teu agir, no teu milagre, te louvamos pelos teus livramentos, ó Deus, porque a tua graça nos envolve, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, abençoa a Ana Lécia Araújo, a Aracy Catarina Quevedo, a Patrícia Ericeira, o Eliton Feitosa, a Ana Paula Abigail, abençoa a Senhora Rose e a família da Rose, abençoa a Janiquely Santos, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, Deus da Bíblia, desfaz, ó Deus, todo o levante, toda a fronta do inimigo, da Vitória Benedita, o Antônio, o João Vitor, da Vitória a Vanessa, o Marlos, a Maíra, a Valério, o Edilson, Elias, a Eduarda, Senhor, liberta a Alessandra com poder e autoridade, aonde a tua filha estiver, liberta, transforma com a tua graça e com o teu poder, abençoa a Andresa, a Silvânia, o João, ó Deus da Bíblia, eu ministro e profetizo milagres sobre todas essas vidas nesta manhã, sobre a vida do José Marcos, sobre a vida do Jones Alberto Pereira, do Antônio Ferreira, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória! Amém!